Música Já tínhamos visto no outro tutorial para o SketchUp como é que nós poderíamos boolear um ângulo. Isso podia ser feito utilizando a ferramenta 2PointArc, em que apenas tínhamos que especificar um primeiro ponto, depois colocar o outro ponto na linha que é concorrente, até que apareça o meu arco todo pintado a magenta, o que quer dizer que é tangente, e quando chegamos aqui a este ponto basta-me fazer duplo clique e chegamos a este ângulo que aqui está. Simplesmente agora, se eu quisesse criar um ângulo exatamente com o mesmo raio, portanto, boolear o mesmo ângulo exatamente com o mesmo raio que tinha feito aqui, eu tinha que ir buscar aqui um ponto de referência à extremidade do meu arco, selecionar este ponto e agora usar o mesmo processo, ou seja, vir aqui buscar na linha concorrente o ponto tangente, quando aparecesse o arco pintado a magenta e agora fazia duplo clique e tinha o meu problema resolvido. Vamos fazer aqui dois andus. Agora, o que é que acontece? Acontece que, neste caso, estamos a trabalhar com ângulos retos, seria relativamente fácil, e ainda assim temos um problema porque não sabemos exatamente qual é o raio da circunferência onde o nosso arco se inscreve. O problema acontece quando nós temos ângulos que não são retos. Eu vou utilizar aqui o comando move, vou buscar aqui este vértice do meu retângulo e vou esticá-lo para ali. Passei a ter um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Se eu fizer agora aqui um arco, desde este ponto aqui até aqui, até que ele me apareça a magenta e agora fazer duplo clique, estou de facto a boolear este ângulo. E a mesma coisa posso fazer aqui. O que é que acontece? É que nunca vou conseguir com que estes arcos tenham exatamente o mesmo raio. Aliás, se vê-se logo aqui à partida. Portanto, se eu puser aqui o cursor, reparem onde é que está o centro deste arco. E se eu puser o cursor, onde é que está o centro deste, portanto, está muito mais distante no primeiro arco do que neste. Portanto, isto o que faz é com que estes dois arcos sejam completamente diferentes em termos de raio. E a mesma coisa seria aqui se eu agora fizesse no meu ângulo reto a mesma coisa. Peço desculpa, não correu bem. Primeiro ponto. Segundo. E vou exagerar ainda aqui. Vou fazer um que é completamente diferente deste. Como é que eu agora posso colocar todos estes arcos com um determinado raio específico? Se eu selecionar um deles, por exemplo, este aqui. Eu consigo ver aqui em Entity Info qual é o raio que este arco tem. Portanto, que é aproximadamente de 0,51. Vamos mudar para 0,5. A ver o que é que acontece. Faço Enter. E sem eu me aperceber, ele alterou o meu raio deste arco. Vamos selecionar este novamente. E agora vemos que ele mede 0,5 e não aproximadamente 0,51. Se eu selecionar este aqui, ele mede 3,48. Vamos pôr 0,51. E agora sim, ele também mede 0,51. Reparem que a figura alterou-se dinamicamente. A mesma coisa eu posso fazer a este. E se eu carregar na tecla Control, posso selecionar o outro. E eu aqui não consigo ver o meu raio. O que quer dizer que eu vou ter que fazer isto a cada um deles separadamente. Ou seja, vou agora selecionar este. Mudar para 0,51. Peço desculpa. 0,50. Assim é que é correto. E a mesma coisa faço neste e mudo para 0,50. E deste modo, tenho na mesma figura 4 ângulos boleados. Exatamente todos com o mesmo raio. Amém.